Aplicativo do Google gratuito para que você possa fazer até 798 dólares utilizando apenas o seu celular. Se você quer conferir isso, então assista a cada segundo deste vídeo, pois eu vou te mostrar passo a passo uma estratégia para que você possa ganhar dinheiro com esse aplicativo gratuito, mesmo que você seja total iniciante, mesmo sem convidar os seus amigos, mesmo sem você ter nenhuma habilidade especial. Se você já gostou da ideia, já deixa o like neste vídeo, pois assim eu posso trazer mais conteúdos como esse. E eu já vou te mostrar passo a passo da estratégia, utilizando esse aplicativo gratuito do Google, para que você possa ganhar dinheiro na internet o mais rápido possível. Mas antes disso, sabia que é possível você brasileiro ter uma conta nos Estados Unidos para guardar dólares de forma totalmente gratuita com a Nomad, que é parceira do canal, você pode fazer isso sem pagar nenhuma taxa para a Nomad. Além disso, criando a sua conta pelo link da descrição e utilizando o nosso cupom, que eu vou deixar na descrição também, você pode ganhar 10 dólares ao adicionar fundos à sua conta da Nomad. Além disso, com a conta Nomad, você tem acesso a um cartão virtual, em que com ele você pode fazer compras internacionais pagando em dólar, se livrando das taxas como IOF. Então, crie a sua conta na Nomad de forma totalmente gratuita, clicando no primeiro link da descrição deste vídeo e conferindo as instruções para utilizar o nosso cupom. Agora eu vou te mostrar o método de hoje, em que utilizando um aplicativo gratuito disponível na loja de aplicativos da Google, você pode ganhar dinheiro. Você pode fazer mais de 700 dólares utilizando apenas o seu celular. Além disso, se você assistir esse vídeo até o fim, eu vou te mostrar como que você pode ganhar duas vezes mais dinheiro com esse mesmo método. Mas para isso, você precisa ter um pouco de paciência e assistir esse vídeo até o fim. O primeiro site que eu vou te mostrar, e é um aplicativo também, é o FOB, que é um banco de imagens e vídeos utilizado por milhões de pessoas em todo o mundo. Mais de 3 milhões de criadores utilizam essa plataforma. Ou seja, mais de 3 milhões de pessoas estão fazendo dinheiro com esse aplicativo. E por que essas pessoas estão ganhando dinheiro neste app? Porque grandes empresas, como você está vendo aqui, utilizam esse site para encontrar imagens e vídeos. Sobretudo, imagens. Imagens para uso comercial. Mas talvez você já me pergunte. Mas, Wilson, eu não sou fotógrafo. Eu não tenho habilidade em fotografia. Eu não vou poder aplicar este método. Você vai, mesmo que você seja total iniciante. Pois eu vou te mostrar onde você vai encontrar essas imagens gratuitas, de extrema qualidade, para que você possa aplicar este método, ganhar dinheiro com esse aplicativo, mesmo sem ser fotógrafo e mesmo sem ter habilidade com fotografia ou design. E o melhor disso é que você não precisa pagar nada, você não vai precisar comprar curso ou fazer assinatura de nenhum serviço para aplicar este método. Pois você está no melhor canal para começar a ganhar dinheiro na internet. Para que você possa fazer como esse jovem próspero, que assiste os vídeos do canal, coloque em prática o que já conseguiu fazer seus 33 dólares, de forma gratuita. Então, se você é novo, eu recomendo que você se inscreva no canal e ative as notificações, para não perder nenhum conteúdo. É que, como você está vendo, este aplicativo, o FUP, está disponível na App Store também. Então, se você usa o iOS, você pode aplicar este método também. Além disso, ele está disponível na loja de aplicativos da Google, com esse nome. E o interessante de utilizar essa plataforma, é que você não precisa se preocupar em divulgar as fotos, nem em gerar tráfego. Basta você subir as fotos para esse aplicativo, utilizando apenas o seu celular. E a própria plataforma é acessada por milhões de empresas e marcas todos os meses. O próprio aplicativo vai mostrar as fotos que você subir. Quanto mais fotos você sobe, maiores são as suas chances de ganhar dinheiro. Além disso, ainda neste vídeo, eu vou te mostrar como que você pode ganhar duas vezes mais dinheiro, com esse mesmo método. Mas, para isso, você precisa ter um pouco de paciência. E quanto dinheiro as pessoas, em vários lugares do mundo, estão ganhando nessa plataforma? Para isso, eu estou aqui na página inicial, em que eu vou te mostrar alguns exemplos de fotos. Por exemplo, eu vou abrir essa foto. Ela está sendo vendida por 10 dólares. E ela teve aqui 18 reviews. Ou seja, a pessoa que subiu essa foto, ganhou 180 dólares. Agora eu vou abrir essa foto aqui. Ela está sendo vendida por 10 dólares. E já possui 780 reviews. Isso significa, que o criador que subiu essa foto, apenas com essa foto, já ganhou mais de 7 mil dólares. Especificamente, essa foto, já fez 7 mil e 800 dólares. E esse não é apenas um exemplo. Depois você pode vir aqui na página inicial, depois de criar a sua conta, que eu vou te mostrar como fazer isso. E você pode conferir o preço dessas fotos e quantas vezes elas já foram vendidas. Essa foto já foi vendida mais de mil vezes. Ou seja, ela já fez mais de 10 mil dólares com essa única foto. E você vai poder aplicar esse método de forma ilimitada. Por exemplo, eu ainda vou te mostrar onde que você vai encontrar fotos gratuitas e de qualidade. E também eu vou te mostrar como que você pode ter duas vezes mais ganhos com esse mesmo método. Mas para isso, você precisa continuar assistindo ao vídeo. Chegando no site ou baixando o aplicativo, você precisa criar uma conta. Mas antes disso, você precisa procurar essa opção aqui para criadores, para pessoas que vão subir fotos. Depois que você chega a essa página, você pode baixar diretamente da Google Play ou da App Store. Para criar a sua conta, você vem nessa opção aqui, Seguir. E agora você faz login, caso você já tenha conta. Ou procura essa opção aqui embaixo para se registrar e criar uma conta gratuita. Aqui você seleciona a opção Criador, para que você possa subir essas fotos e ganhar dinheiro. Digita aqui o seu endereço de e-mail, clica nesse botão Seguir Up e já criou a sua conta. Ou você pode fazer o Seguir Up diretamente com o Facebook, que é mais rápido. Ao fazer isso, você concorda com os termos e condições do FOP. Depois de fazer login na sua conta, você vem aqui nessa opção para Criadores. E clica nessa primeira opção para poder subir as fotos e ganhar dinheiro com o método de hoje. Com esse site, que é acessado por milhões de pessoas todos os meses. Pessoas que gastam dinheiro nessa plataforma, comprando imagens. E que você agora tem a oportunidade de fazer dinheiro também com esse método de hoje. Mas não só com essa plataforma. Pois eu ainda vou te mostrar como que você pode ganhar duas vezes mais dinheiro com esse mesmo método. Além de te mostrar onde que você vai encontrar essas fotos de forma gratuita. Além disso, esse aplicativo possui missões. Em que recompensa os usuários com uma remuneração extra. Aqui você está vendo que é possível ganhar 300 dólares, 500 dólares, 500 dólares, 150 dólares, 500 dólares novamente. Com essas missões em que você pode concorrer tanto com fotos quanto com vídeos. Podendo ganhar centenas de dólares apenas por participar dessas missões como se fossem concursos. Agora antes de te mostrar onde que você vai encontrar essas fotos gratuitas. Que você pode subir nesse aplicativo e ganhar dinheiro com o método de hoje. Eu vou te falar como que você pode ganhar duas vezes mais dinheiro com esse mesmo método. Para fazer isso, você pode utilizar esse outro banco de imagens e vídeos. Em que é acessado por milhões de pessoas todos os meses. Assim você consegue ter o dobro de chance de fazer dinheiro com o método de hoje. Para começar é bem simples. Você clica nessa opção entrar. Agora você vem nessa opção criar sua conta. E o site está em português. Você não vai ter dificuldades. Depois é só seguir as instruções. Ou continuar com o Google ou com o Facebook que é mais rápido. Depois que você criar uma conta nesse banco de imagens também. Você pode fazer upload das imagens para esse banco e para esse outro. Então com a mesma imagem você pode ter o dobro de ganhos. Utilizando esses dois aplicativos. Essas duas plataformas. Mas agora talvez você esteja me perguntando. Onde que eu vou encontrar essas imagens gratuitas e de qualidade. Para poder ganhar dinheiro com o método de hoje. Mas antes disso. Se você quer mais conteúdos como esse. Faz um comentário neste vídeo. Eu quero ganhar dinheiro na internet. Pois assim eu posso trazer mais conteúdos como esse. Agora onde encontrar essas imagens gratuitas para utilizar. Eu vou te mostrar dois bancos de imagens gratuitas e de qualidade. Para que você possa aplicar este método o mais rápido possível. E tendo o maior potencial de ganho possível. O primeiro banco de imagens com fotos gratuitas que você pode utilizar. É este que você está vendo na tela. Em que aqui você pode baixar fotos para sites. E também para uso comercial. Ou seja, você pode ganhar dinheiro com essas fotos. Basta você vir aqui. Pesquisar por alguma categoria. Ou você pode ver as sugestões. Das fotos mais baixadas da semana. Para baixar essa foto. Basta você clicar nesse botão. E baixar tanto no celular. Quanto no computador. Depois você volta aqui no aplicativo. Sobe essa foto. E já pode ganhar dinheiro. Pois o próprio aplicativo. Vai divulgar a sua foto. Vai mostrar para as milhões de pessoas. Que acessam essa plataforma todos os meses. Para comprar essas imagens. E o segundo banco de imagens. Que vai possuir imagens gratuitas. E de extrema qualidade. Que você pode utilizar. É este banco de imagens que você está vendo. Peekwizard.com Em que ele também possui milhares de fotos. Que você pode utilizar. Para ganhar dinheiro no método de hoje. Por exemplo. Essa foto. Em que além de baixar ela gratuitamente. Você também pode editar. Você pode aplicar alguns efeitos. No editor gratuito. Desse banco de imagens. Ou você pode baixar. Do jeito que a imagem está. Subir para os aplicativos. Dos bancos de imagens pagas. E ganhar dinheiro. Com o método de hoje. Agora é com você. Testar o método. E utilizar ele. Para ganhar dinheiro na internet. Ou apenas reclamar. Aqui nos comentários. Aqui na tela. Eu ainda vou deixar. Duas recomendações de vídeos. Para que você possa ganhar mais dinheiro. Obrigado por assistir até aqui. Um abraço. E eu te vejo no próximo vídeo.